Esta tribuna, tendo V. Exª na presidência do nosso querido irmão, irmãos do Estado do Ceará. Senhoras e senhores senadores, eu quero dizer também do orgulho de estar hoje aqui nesta casa. Fazer um registro primeiro. Primeiro, hoje pela manhã, inscrevi-me num fórum, numa frente parlamentar em defesa e do combate ao trabalho escravo, melhor dizendo, e queria deixar um registro deste ato importante aqui, acrescentando ao pronunciamento que farei aqui de improviso. Eu queria, nesta oportunidade, primeiro agradecer. Agradecer primeiro como cristão a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas agradecer de forma carinhosa ao povo do meu querido Piauí, um Estado que me deu, antes de tudo, uma experiência, uma experiência de vida, de poder ter nascido na minha querida Weiras, ter podido viver numa região com cidades pequenas, como o meu, no Vale do Fidalgo, meu querido município de Paeslandins, São Miguel do Fidalgo, de uma família que experimentou aquilo que boa parte dos piauienses nordestinos e grande parte dos brasileiros, até bem pouco tempo, também experimentaram. Numa família pobre, quando eu tinha ainda uma idade de compreensão nos meus 10, 12 anos, o meu maior sonho era ser vaqueiro. Portanto, chegar aqui é algo realmente que me enche de muita responsabilidade. E, nesta oportunidade, eu queria dizer um pouco daquilo que, creio, pudemos atuar juntos aqui neste Parlamento. Saudar quem é da base do governo, quem é da oposição, quem é independente. Saudar todos que, nessa Casa, vamos conviver neste período. Sou da terra de muitos poetas, muitos artistas, muitas pessoas importantes, mas eu queria dizer de um deles aqui, o Torquato Neto, um jovem que morreu com 23 anos de idade, mas deixou uma musicalidade destacada no nosso país, com muitas músicas, como Tropicalia, Sou Louco, Portia América e várias outras. E ele tem uma frase, numa música, que resume fortemente aquilo que quero trabalhar aqui. Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. É assim que quero trabalhar. Obrigado. Obrigada. Obrigada.